Salve galera Tom Games na área trazendo vídeo para vocês hoje eu quero falar aqui do nosso game stick o box light 4k que é esse modelo aqui geralmente ele vem nessa caixinha verde mas já vi numa caixinha azulzinha clara e eu fiz uma atualização para esse camaradinha aqui no canal já tem um tempão aqui ó como vocês podem ver que foi essa atualização aqui ó que eu tô mostrando o mouse aqui ela é uma atualização mais de um ano que eu fiz para vocês aí disponibilizando e hoje eu fiz uma nova atualização aonde é possível usar controle de playstation 2 original usando esse adaptador outros controles 4k light e alguns outros controles aí que a gente pode estar usando também já com essa versão nova que eu fiz e eu vou disponibilizar para vocês e no momento que eu fazia aqui esse vídeo o meu canal atingiu 25 mil inscritos e eu louvo a Deus por isso e agradeço a cada um de vocês que estão aí me ajudando vou ligar aqui o videogame e vou mostrar para vocês a atualização antes de eu ensinar como vocês vão fazer pessoal então essa é a cara da nova versão que eu fiz aí do box automaticamente você vai ver que as cores do Brasil verde e amarelo e identificando para você que essa é a nova versão se você for aqui apertar o controle para o r1 pressionando para direita você vai ver que não mudou nada nos ícones ali simplesmente mudei só o banner colocando ali se você está pronto em inglês e português bandeirinha do Brasil logotipo ali do canal tom games sdg somente a deus glória ele é um dos melhores videogame que tinha para rodar playstation 1 e agora com a minha atualização ele chega a ser a melhor opção de videogame game chic light na questão de rodar playstation 1 que ele roda liso tá E aí eu vou mostrar para vocês aqui ó funcionando com controle playstation original através desse adaptador aqui que vocês podem ver ó esse adaptador azulzinho que eu comprei controle original paralelo também funciona único detalhe para você mudar para a direita e esquerda ao invés de apertar r1 ó ele não faz nada ele tá invertido então alguns controles pode tá invertido aqui viu e aí tá aí funcionando ele com controle original vou ensinar vocês que já tem a minha versão atualizada aquela lá de um ano e pouco atrás que tem essa tela aqui que ela tem vou mostrar para vocês essa nova versão vai ter 5.505 jogos pouca diferença da primeira versão se você já tinha atualizado então se você já tinha atualizado não precisa baixar a imagem completa você vai baixar somente o parquezinho que vai fazer a update da sua versão antiga e não precisa baixar novamente agora se você tem aquela versão original que tinha essa imagem que eu vou mostrar na tela para vocês aí e quer colocar a minha atualização eu recomendo você baixar completo beleza e essa versão minha o que é que ela tem de legal além de funcionar outros modelos de controle game stick 4k light usando dongle diferente lembrando que para funcionar você tem que ter o controle mais o dongle que é correspondente a ele tá cada dongle tem o seu controle que funciona com ele s2 s2a g g2 e por aí vai não tem como usar um dongle original do game stick 4k light aqui com outros controles tem que ser o controle o controle mais o dongle que faz parque e o que é que ela tem de legal além de funcionar outros modelos de controle o menu está desbloqueado ele está agora em inglês ou português dependendo do que você tiver selecionar de idiomas tá aqui ó tudo certinho vou sair e essa versão ela tá incrível galera tá rodando o jogo de play 1 muito bom Master System tá rodando muita coisa modéstia a parte é a melhor versão de o box 4k light até o momento deu um trabalhão fazer essa versão aí então se você não é inscrito se inscreve nosso canal deixa o like ativa a notificação para não perder nada e se você quiser contribuir financeiramente vai estar na descrição aí a forma você pode contribuir com a quantidade e o valor que você desejar beleza pessoal antes da gente ir para a tela do computador eu esqueci de mencionar quando você baixar os arquivos que você vai necessitar você vai ter que tirar aqui o seu cartão do seu box lembrando que o box ele tem dongle tá tem um piratinha aí que parece o box mas não tem dongle então ele é um 8 sem nome sem nada toma cuidado porque pode ser um piratinha quando você liga ele sem cartão aparece 10 jogos mas aqui ó nós vamos ejetar com a tampinha de caneta cartãozinho saiu você vai pegar esse cartãozinho você pode usar aí um adaptador SD para micro SD aonde você coloca o cartão aqui ó dessa forma toma cuidado aqui ó na lateral ele tem uma chavinha de bloqueio se ela tiver pulado bloqueado o cartão não vai aceitar leitura ou você pode usar um adaptador USB para micro SD independente do modelo tem vários modelos aí que você consegue comprar no mercado então você pode usar dessa forma eu particularmente gosto muito do USB para micro SD porque o programa que nós vamos usar o IN32 disque imager ele pode funcionar com qualquer um desses dois aqui ó USB ou cartão já o imagem USB se você for usar ele só funciona com USB beleza então vamos aqui para a tela do nosso computador eu vou mostrar para vocês agora colocando o nosso cartão micro SD no adaptador USB na porta USB do computador detector está aqui e eu vou mostrar para vocês primeiramente aqui ó o meu cartão é a unidade e dois pontos pode ser que o seu seja outra unidade então dentro do nosso cartão seja a versão original que você comprou seja a versão que você atualizou com o meu vídeo anterior seja a versão que você tem aí nesse momento está funcionando você não precisa baixar a versão completa para estar substituindo os arquivos aí você pode manter a versão que você já tem fazendo simplesmente a atualização do sistema mais nada os jogos vão continuar os mesmos e o que que você precisa fazer baixar um arquivo que está lá no comentário fixado aqui embaixo do vídeo e esse arquivo está aqui ó o arquivo é esse extra update você vai clicar com o botão direito em cima dele no inrar você vai vir aqui na opção extrair aqui ele vai extrair criando uma pasta e a pasta está aqui mas antes de você ir lá e já substituir os seus arquivos o que que eu te recomendo selecionar isso aqui tudinho ó e fazer um backup do seu cartão seja copiando para uma pasta no seu computador ou seja você fazendo uma ISO usando o Power ISO ou imagem USB fazendo um backup do seu cartão faça backup do seu cartão antes de mexer em qualquer coisa beleza então feito isso feito backup você pode mexer à vontade porque você tem segurança se algo der errado você conseguir voltar os arquivos anteriores então essa atualização que eu estou mostrando aqui no começo tem um arquivo de leia-me aqui com instruções caso você queira abrir esses três arquivos aqui ó é duas pastas em um arquivo você vai selecionar botão direito copiar vai lá no seu cartão aonde está os arquivos botão direito colar esse cartão que eu estou fazendo agora ele é de 32 gigas olha o erro que deu ó a o espaço não é suficiente porque meu cartão é de 32 gigas e ele está bem lotado observa aqui ó 28.6 e ele tem só 800 megas livre e a atualização ela vai quase 1 giga aí então o que que nós temos que fazer os três arquivos que eu vou substituir é o GB04 a pasta System e a pasta RetroArc é deletar essas três opções aqui excluímos as duas pastas e o arquivo GB04 o que que nós temos que fazer agora copiar aqueles arquivos que eu mostrei para você tá aqui ó vamos selecionar novamente botão direito copiar vamos lá nosso cartão colar isso que nós estamos fazendo simplesmente é atualizar o que já está funcionando se você quer fazer um cartão novo se você quer fazer uma gravação do zero seu cartão corrompeu não presta não liga mas se você quer criar um novo cartão fica no vídeo até o final beleza finalizou a cópia dos arquivos aqui e se o seu game chic o box estava funcionando perfeitamente e você só queria atualizar para esse sistema aqui que detecta vários outros modelos de controle porque é importante caso seu controle original vem estragar você pode comprar um de um 4k light ou outro controle similar aí paralelo de playstation 2 com o adaptador e você não vai perder seu game essa atualização é boa por isso a atualização tá feita o que que você tem que fazer para você fechar e remover seu cartão com segurança e colocar ele no seu game stick se divertir bastante com os jogos que você já tinha nele de agora para frente esse vídeo é para você que quer fazer um cartão novo ou seu cartão corrompeu você quer fazer um cartão zero para o seu box você vai ter que baixar aqui ó esse arquivo chamado box versão tg a atualização que eu fiz é 5 de abril de 2024 é a mais completa que tem se você quer os meus jogos aí de acordo com a lista que eu criei o importante é que você depois pode adicionar mais jogos se você quiser tem uma playlist aqui no canal só sobre o box ensinando a adicionar ou remover jogos caso você queira ver vou deixar no card aqui em cima e também na descrição beleza então aqui baixar esse arquivo como que eu faço você vai abrir aqui ó o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado você vai dar de cara com essa tela o chip da placa é esse qngb versão 3.1 da minha placa aqui que eu fiz o backup você vai rolar a tela aqui embaixo tem assim ó show all você clica em show all você vai ver esses arquivos o importante é esse esse aqui ó vou clicar com o botão direito nele vou copiar o endereço do link observa que eu tô clicando em cima do nome ponto img tem um programa muito bom de usar que é esse programinha aqui ó que é o free download manager você pode clicar aqui com o no mais automaticamente ele pegou o caminho que eu tinha copiado caso não pegar você pode clicar com o botão direito colar aqui e esse é o caminho do nosso arquivo de download selecionei cliquei ok ele vai começar a consultar e fazer o download para mim na pasta que eu escolher o meu disco aqui está lotado mas é dessa forma que você faz quando ele terminar de baixar e você pode fechar ele você vai lá na pasta que você baixou e o arquivo vai estar íntegro aqui ó ele tem 29.3 gigas com o arquivo baixado é uma iso é uma imagem né prontinha para você gravar você vai formatar o seu cartão pode clicar com o botão direito em cima dele formatar formatei o cartão você vai agora usar o in 32 diz que imagem lembrando que tudo isso pessoal vai estar no primeiro comentário fixado você pode gravar usando imagem usb se você quiser mas ele só lê cartão adaptador usb para micro sd ou você pode usar o in 32 imagem que ele lê tanto o adaptador sd para micro sd quanto usb para micro sd então vou abrir ele aqui uma coisa que você precisa prestar atenção é a letra que aparece aqui tá pessoal o in device o meu só tá aparecendo o i porque é o meu cartão mas se você tiver um hd externo tiver um outro pendrive aí fica esperto para que essa letra aqui não esteja errada senão você vai gravar no hd ou no disco errado e vai perder todos os seus arquivos que tá lá então vou clicar nessa pastinha azul clicando nessa pastinha azul eu vou achar a pasta onde tá meus arquivos e vou selecionar aqui ó o box versão tg 5 do 4 de 2024 então vou aqui em abrir o caminho está preenchido a unidade já está selecionada lembrando aquele cuidado que eu te falei feito isso agora você vai aqui nessa opção o right que é esse botãozinho aqui ó clicou ele vai te dar um alerta clique em yes e agora você vai aguardar no meu caso ele tá pedindo 37 40 minutos aqui aproximadamente a velocidade vai depender da qualidade do seu cartão do seu leitor se ele é 2.0 3.0 e também da usb do seu computador o cartão que eu estou usando aqui é o original que vem no game chic e aí eu quero mostrar para vocês ah inclusive o cartão que eu estou usando é de 64 gigas e assim que terminar a gravação eu vou mostrar para vocês como expandir esse cartão está chegando ao fim da gravação a nossa gravação levou 38 minutos e 32 segundos está aqui ó escrita com sucesso e isso depende da usb do seu computador a minha usb 2.0 meu adaptador 2.0 se fosse um 3.0 provavelmente teria demorado menos então vamos clicar em ok vamos fechar e agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar se o seu cartão era de 32 gigas e você gravou está pronto você pode remover o cartão com segurança colocar no game chic e jogar a vontade de se divertir pra caramba mas se o seu cartão era de 64 gigas você gravou essa versão você vai ter que usar o mini tool partition que também vai estar no primeiro comentário fixado o link para você baixar e um vídeo ensinando como que instala ele porque tem uma pegadinha lá então vamos abrir aqui o meu cartão é de 64 vou abrir o mini tool partition fique atento a todos os discos que aparecem aí vou subir aqui a tela um pouquinho observa aqui ó y3 slim fat32 e nós temos esse espaço todo aqui não alocado 30 gigas perdido nesse cartão porque a minha imagem é de 32 gigas aí você pode falar mas o meu cartão é de 64 gente 32 gigas é um baita pacote de jogos aí porque tem muitos jogos que vem lá 10 mil jogos um monte de jogo repetido e o que você pode fazer se o seu cartão é 64 expande a partição para aproveitar todo esse espaço aqui que não foi usado e você pode adicionar de acordo com a playlist que eu disponibilizei tem aqui no canal o único canal que mais falou de ubox aqui no youtube até agora que eu vi é o meu canal eu ensino tudo que eu sei de ubox para vocês então tá aqui vou clicar com o botão direito aqui em cima dessa primeira partição vou aqui em mover redimensionar vou clicar aqui e arrastar até o final observa que ele vai ficar com 59.52 ok e vou aplicar caso você for aplicar e der um erro o que é que você tem que fazer você tem que ir lá no windows vou desmanchar aqui você tem que ir lá no windows abrir seu windows explorer aqui ó computador por isso que eu mandei você prestar atenção aqui nesse momento clicar com o botão direito aqui propriedades vir em ferramentas e verificar se tem erros após verificar se tem erros aqui ó você vai poder voltar lá no minitool partition e expandir a partição isso se der erro tá então botão direito redimensionar arrastar até o final ok e vamos aplicar e torcer para não dar nenhum erro aparentemente não deu erro mas se desse você tinha que fazer o reparo que eu mostrei lá pelo meu computador pessoal demora pra caramba essa parte de redimensionar o cartão se você tem um cartão de 64 GB se você olhar no relógio aqui embaixo vai ver que demorou muito então esse é o momento pra você que não deixou o like deixar o like se inscrever e ativar as notificações pra não perder nada do que eu compartilho aqui finalizou pessoal como vocês podem ver aqui embaixo agora o nosso cartão de 64 GB está completo aí com bastante espaço livre para você adicionar jogos caso você queira vamos fechar o nosso minitool partition sair do programa sim quem tem o cartão de 32 já estaria jogando tranquilamente mas nós que fizemos no cartão de 64 é necessário fazer esse redimensionamento vamos clicar aqui vamos remover o nosso cartão com segurança pronto e agora vamos colocar ele no nosso Game Stick e fazer o teste se funcionou voltamos aqui agora pra colocar o nosso cartão no Game Stick mas lembrando desse adaptador aqui ó de controle Playstation 2 funciona pra controle paralelo vou deixar na descrição o link dele aí do AliExpress caso você queira adquirir também se você tem o Ubox aí vai funcionar beleza pelo menos nos meus testes aqui passou legal usando o controle original então tá aqui eu usei esse adaptador aqui USB com leitor de cartão poderia ter colocado o cartão direto aqui mas ele tá meio ruim pra ler vou tirar meu cartão aqui vou pegar o meu Game Stick Ubox vou colocar aqui com a unha ou com uma tampinha de caneta você pressiona aqui ó e coloca ele pra dentro e vamos tá ligando ele pra gente poder tá usando pessoal então pra mostrar pra vocês eu vou estar usando aqui ó esse dongle S2 do nosso 4K Lite versão 4 testei alguns controles como é o caso desse aqui ó USB com cabo ele funcionou parcialmente não funcionou 100% esse aqui tipo Super Nintendo não funcionou de forma nenhuma então futuramente se eu conseguir fazer qualquer outro modelo de controle funcionar eu vou criar um patch de atualização e compartilhar com vocês aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo dessa atualização então eu vou colocar o dongle aqui tá ligando nosso Game Stick controle já sincronizou lembrando que é o controle do 4K Lite meu não é o original e voilá está lá a nossa versão funcionando ó ok o nosso game aí usando o controle do 4K Lite poderia tá usando o original mas tá funcionando com o de 4K Lite eu não vou mostrar muita coisa aqui pra vocês porque o intuito era justamente mostrar essa atualização e compartilhar com vocês então esse é o vídeo de hoje fica na paz tudo de bom até a próxima valeu